Agora, senta que lá vem a história. A dona Gessy, ela tem 95 anos, a gente foi até Ourinhos para contar a história dela. E detalhe, a história dela é linda por si só e agora você vai entender por que é uma história tão linda de vida, mas fundamentalmente a dona Gessy conseguiu manter a família muito próxima dela. Ah, mas é centralizadora, etc. Não, é apenas e tão somente a grande matriarca dessa família. E agora a gente te conta, vai! Alegrias são para sempre, tristeza a gente esquece. Cada coisa no seu tempo, cada um tem o que merece. Eu mereço o que tem hoje, a felicidade me acompanhando. No decorrer da trajetória, o amor foi aumentando. No estágio da vida, eu fui neta, filha, mãe, avó e bisa agora. Vivo toda a longevidade, sem a menor pressa de ir embora. Ela poderia ser uma poetisa, quem sabe dançarina, ou talvez uma atleta da terceira idade. O fato é que Gessy Tavares Vivan, de 95 anos, é tudo isso e muito mais. A senhora é uma mulher que deve ouvir com muita frequência o que toda mulher sonha em ouvir. Ou seja, você, vou chamar de você, você não aparenta a idade que tem. Não, né? Aí eu falo assim, gente... Você ouve muito isso? Muito. Aí ela fala, nossa, como você é bonita. Eu falo, ah, são seus olhos. Eu não sou bonita. Muito mais do que a vitalidade de hoje, a fibra dessa senhora tem origem no passado difícil. Ainda adolescente, ela viveu os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Mesmo distante do foco, o Brasil sentiu as consequências do conflito global. Quando eu terminei o primário, a guerra estava assim, né? Os brasileiros indo para... A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra. E faltava muito alimento. Você ia na padaria, você entrava na fila para pegar um pão. A família tinha seis, sete pessoas, né? Não dava. Então, era tudo racionado, açúcar, toda comida, né? A guerra aniquilou o sonho de ser professora. Eu tinha 11 anos, não consegui estudar, meus irmãos estudaram, fizeram... E por que a senhora não conseguiu estudar? Porque começou a guerra e ele foi morar num sítio. A gente não tinha como ir para a cidade. E eu queria ser professora, né? Não havia muitas opções de emprego naquela época. No pós-guerra, a Jessy conseguiu uma vaga numa empresa de costura. Foi o primeiro contato com o público. Ela se deu tão bem que passou a ensinar. Não foi exatamente como queria, mas virou professora. Aí entrei na Singer, aprendi a costurar, fazer os moldes, tudo. Quando eu estava terminando, eles me ofereceram emprego. Quer trabalhar aqui, né? No balcão, no caixa. Falei, ah, quero. Sempre gostei, assim, de comércio. Meu pai era muito de comércio também, ele tinha oficina, né? Então eu comecei a trabalhar. E aí foi a carreira, foi a profissão que a senhora acabou. Foi a profissão que escolheu a senhora ou a senhora que escolheu a profissão? Não tinha outra alternativa, né? Como eu queria ser professora, eu não fui. Então aprendi costura. Aos 23 anos, o namoro com Jair Vivã virou casamento. Da união nasceram quatro filhos. Jocely, Gilson, Jair e Janine. A vida difícil naquela época ficou ainda mais complicada com a morte do marido. Jessy tinha apenas 39 anos. 39 anos eu fiquei viúva. Aí eles perguntam, por que não casou de novo? Eu falei, por que ia arrumar uma pessoa para por dentro de casa que não tinha amor pelos meus filhos, né? Talvez fossem maltratar. Foi um receio, então, ou foi para proteger os filhos? Proteger os filhos. Como diz a canção, o tempo não para. Jessy tinha na costura a principal fonte de renda. Mas como cozinhava bem, os vizinhos foram os primeiros a apreciar os dotes culinários dela. Um vizinho veio e falou assim, a minha esposa está doente, a senhora não pode fazer uma marmitinha para mim? Eu falei, ah, posso? Veio daí ajudando alguém que a senhora descobriu que poderia cozinhar. Aí eu fiz essa marmitinha para ele, fiz acho que umas duas semanas. O outro vizinho viu, foi lá e falou assim, ah, eu também quero uma marmita, você faz isso para mim? Era professora, eu moro bem no centro da cidade aqui. Quando eu vi, já estava com seis marmitas. Entre 1990 e 1991, a Jessy e os filhos, todos adultos, sentiram que era hora de juntar novamente a família. Um pouco antes, cada um seguiu caminhos diferentes, mas havia uma necessidade muito maior de permanecer próximos. Ela já tinha experiência do contato com o público, cozinhava maravilhosamente bem. Não deu outra. Nascia o restaurante, que leva o nome do falecido marido. Quando o Jair veio do Rio, ele foi para o Rio, casou, nascia cada netinho, eu ia para o Rio de Janeiro para conhecer, né? Aí ele estava com três filhinhos, o maior, acho que estava com 12 aninhos, mais ou menos. Mãe, eu estou indo para Orinhos, está difícil aqui no Rio de Janeiro. Está ruim no Rio de Janeiro para ir. Isso, aí eu falei, vem embora. Aí ele veio e falou assim, estou procurando emprego. Eu pensei bem, freio emprego, vamos abrir uma porta de comida? O negócio familiar cresceu. Hoje, os netos da dona Jessy já trabalham aqui. Tudo supervisionado por ela. 95 anos, e ela ainda faz questão de cuidar de cada detalhe. E a neta, ela supervisiona aqui a cozinha. De repente, nossa entrevista é bruscamente interrompida, por um excelente motivo. O bisneto e a filha mais velha da dona Jessy, a avó do menino, acabaram de chegar. Minhas filhas estão chegando. Olha lá. A senhora quer cumprimentá-las? A gente interrompe. São as filhas, vocês querem cumprimentar a mãe? A gente interrompe a entrevista. Essas são as filhas. Ah, esse é o bisneto? O bisneto lindo. Olha ele. Ah, que legal. Como que é o nome? Como que é o seu nome? Otávio. Otávio, quantos anos você tem, Otávio? Sete. E a vovó? Essa vovó é fogo, né? Tem 95. Você tem orgulho dela? Tenho. Bastante? Sim. Sabe que a vovó é aquela ali? A vovó é aquela. Essa é a vovó que é a filha dela. Quem que é essa aqui, dona Jessy? Essa é a Jocely, a Janine e o Jair. Você é mais velha? Velha, Jocely. Ah, você é psicóloga de trans? Sou. Estamos batendo um papo com a mãe. A mãe tem uma história que é sensacional. Ela é uma guerreira, uniu essa família, a gente mantém essa união em função dela. Muito bom. Vale a pena conviver com ela. A pandemia, conta a dona Jessy, foi um dos momentos mais complicados na vida dela. Para se proteger, ela ficou um ano longe do restaurante. Teve que procurar ajuda. A senhora teve que parar de trabalhar por causa da pandemia. E não foi um período bom para a senhora, né? A senhora sentiu. Eu precisei ir para a psiquiatra. Eu tive o síndrome do pânico. Por ter ficado sem trabalhar. Por ter ficado sem trabalhar. Hoje, o cantinho dela, no movimentado restaurante, é esse aqui, o caixa. Nesse espaço, ela mantém em viva uma tradição. Dona Jessy, me fala dessa atividade que a senhora está executando nesse momento. É tipo um brinde, um agrado, tanto para adulto quanto para crianças. É, tanto para adulto como para criança. Do adulto eu dobro assim, e para as crianças eu dobro assim. Mas o que a senhora estava desenhando no saquinho? No saquinho, eu estava desenhando um patinho. E uma época eu comecei a fazer o patinho. Depois dei uma parada por causa da pandemia, eu não vim a trabalhar. Quando eu voltei, as crianças acharam falta do patinho. E aí elas iam pedir a balinha com o patinho? É, falaram que era a balinha, mas eu quero com o patinho. Depois de mais uma vistoria em cada canto do restaurante, a dona Jessy vai ocupar de novo o lugar dela. Mas como ela lida com a tecnologia? Surpreendente. A senhora se vira bem com a tecnologia? De vez em quando eu erro, viu? Então vamos ver. Ah, mas errar todos nós erramos? É. Dá o número aí, gente. Aqui, ó. Ela vai fazer ali, ó. Está chegando a fichinha aqui, ó. Ela pega a fichinha. Olha lá. Ela está fazendo atendimento. Olha o que ela... Olha, isso é tudo... Atenção. Isso é tudo coisa dela. Ela decidiu simular que ela está cobrando do filho. O Jair é um dos filhos. E aí é como se a senhora estivesse cobrando do Jair. Como se ele fosse um freguês. Como se ele fosse freguês. Olha, tudo isso saiu de improviso da cabeça dela. Estou impressionado, dona Jessy. Dá aqui. Olha lá, ó. Ela está simulando, ó. Vamos ver se o André Cremonês consegue chegar com a câmera aqui. Olha lá, ó. Ela está simulando. Olha lá, ó. Está no computador. Utilizando o mouse. Aí, ó. E aí ela vai digitar o número da ficha. Assim ela fez. Dona Jessy, eu estou impressionado. Às vezes o computador não acompanha a senhora. Por favor, moço. Vem ajudar aqui. Dona Jessy. De vez em quando a senhora é minha irmã. De vez em quando a senhora é minha irmã dona, né? O povo tem que fazer o que a senhora manda. Você estagou aqui, ó. Hein, Gilson? O povo tem que fazer o que ela manda, né? Isso. Só o Enter. Só o Enter. Deu problema no... Ela já chamou o Jair e já vai dando sequência no atendimento. É assim, ó. E dessa maneira peculiar, a dona Jessy segue botando ordem na casa. É algo, de fato, impressionante. Essa vitalidade vai muito mais além. A dona Jessy cursa uma faculdade, todas as terças e quintas, dedicada a idosos. Ela canta, dança e pratica exercícios físicos. Quando analisa a própria vida, ativa e plena, do jeito que foi, é, e ainda será, mais uma lição. Acho que a pessoa que fica de idade não fica só em casa dormindo, né? Fala que quer descansar. Então aí a memória vai cada vez ficando menos, né? Aí eles perguntam, como que a senhora pode ter essa memória? Eu falei, é porque eu não parei, né? Continuo trabalhando e... Tendo uma vida ativa. Uma vida ativa. Hoje os filhos, netos e bisnetos estão em grande parte do tempo ao lado da matriarca. É uma maneira de retribuir e de demonstrar o mais poderoso dos sentimentos. Gratidão. Jair, e essa mãe, como é que define ela? O que que dá pra falar dela? Porque assim, é um ser humano diferente, né? Diferenciado. Maravilhosa. Sempre surpreendendo. Sempre animada pra tudo. É o nosso esteio. Nossa alegria. E essa mãe, o que que dá pra falar de uma pessoa que tem essa força, né? Essa coisa de, não só longevidade, evidentemente, mas assim, essas características que ela tem. Como é que define isso? Ela é o nosso porto seguro, né? É tudo pra gente. Foi uma guerreira, é uma guerreira, né? Com a gente. E pronta pra tudo. Sempre tem mais energia que a gente. Olha. Com certeza. Com certeza. Gilson, deixei pra você essa questão. Provavelmente seja essa a grande lição. Ela tá aí, firme, forte, tem muita lenha pra queimar ainda, vai longe, se Deus quiser. Mas a principal característica é essa, manter a família. Sem dúvida. Ela é o que realmente nos une. É o exemplo de resiliência, né, Alexandre? Ela é extremamente carinhosa. E é o fator agregador. Ela poderia estar sentadinha numa cadeira da vovó, na varanda, mas não. A pegada dela é realmente estar sempre socializando. É um exemplo. Essa é a grande lição que ela faz. Exatamente. É a grande lição. Ela é, como disse a Janine, é o nosso porto seguro, a nossa referência. Tu és o meu sol, minha ira, meu farol, meu porto seguro. E aí, como disse a Janine, é o meu sol, minha ira, meu porto seguro.